Pega essa aqui Esse? Lintinho também Olha que graça Toda hora é difícil escolher também Porque tem um monte Esse eu tenho bastante coisa Tem bastante coisa Lintinho isso Qual será que a Ivory vai escolher? Ou são só em casa Ai que graça Olha gente Na minha infância eu não tive essas coisas E esse de lá, né? Eu era doida por conta de mim Ai aqui tem que estar de vaquinha Gente, não tem um motivo que você tinha isso No meu não tinha não Como que é? Olha, 3 em 1 A borrachinha com o apontador e o sujeito Dá até pra lavar as unhas aqui Tirando o sato a gente Só tem dessa cor? Tem um rosinha Que gracinha, gostei Vamos ver o preço É, quase mesmo É, 3 funções Esse de vocês Esse de 6 Esse de 6, olha Mas ficaram ainda Ah é, você escolhe Tem mais a função Mais função Escolhe aí Qual será que ela vai pegar? Vou mostrar em casa, gente Até a régua, gente Hoje tá difícil pra escolher, viu? Até a régua Escolhe, qual a Evelyn vai escolher, gente? A rosa Ela apostou na rosa Eu não vou falar não, vocês vão ver no final do vídeo Gente, a Evelyn já tem, né? Mas a vontade de comprar uma rosinha pra ela Tá calpitando o coração Pena que me lembra a conta Já não sinto aquela emoção tão grande Com o que é que é? Essa aqui tem cheiro Gente, olha Minha cola antigamente Olha, só daquelas ali, ó Agora tem cheiro Não vai confundir, passar na boca Esse aqui é o que? Deixa eu sentir Ah, é a menina Gente, o cheiro é mesmo A gente tem um perfeito Parece sorvete De verdade Dá vontade de copiar de nada Nossa, verdade Aquele sorvete da... Que bom As coisas cada dia mais Tá ficando... Faz a gente gastar mais, né? É a cola colorida Aí ela não sai por papel, tá? Se o medo for... É igual aqueles batons que é verde E aí que você passa a rosa Eu ainda gosto de comprar Essa cola grandona Porque eu uso muito É, a Evelyn Ela nunca viu colar coisa Não, mas é muito coisa Era um oito arquivos Tinha dois pais Quantos reais? Esse aqui é o lembrete Ah, mas você já tem o teu... O teu caderno lá de nota? Ah, tem por cento Quando a Evelyn comprou uma bola de pelo, gente Qual que ela vai escolher? Rocha Salmão, esse aqui? Gente, a Latila tá mais evoluída, ó É, mais resistente Que teve uma, né? Tem esse aqui, ó Quantos mil? Vinte Nossa Então, olha aí Olha que lindo esse caderno, gente A alegria não está nas coisas Está em nós Ai, a Evelyn sempre vai no rosa Eu vou tentar mudar Ah, achei que no seu gosto Ai, que lindo 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 esses cadernos aí Eu acho que dois de dez Eu acho que dois de dez Muito básico Porque meus cadernos sempre eram assim Preto com branco Colorido Eu não jogo é Tudo certo? Tudo certo Colô, menina, tem uma beleza Colô, ajuda aí, ó Gente Seguiu? Tem Seguiu Eu gosto de borracha com Bem molinho Olha isso aqui, gracinho Um lápis Legal, essas Um sujo borracha Às vezes está com a mão suada Verdade Vamos ver aqui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu achei lindo, né? Tipo, ó, ele é básico, mas é muito lindo. Eu resolvi comprar um mais básico, porque é uma coisa que eu falo o ano inteiro, né? E ele é muito bonito. Ele foi 50 reais, gente. É bem carinho, só que compensa. Vou mostrar por dentro pra vocês. Ó, gente, a capa dele. É muito linda a capa. Tem essa partezinha. Para a princesa, a princesa. Gente, esse barulho aqui é a princesa lembrando o meu pé, tá? Aqui tem essa partezinha de, tipo, uma pastinha, né? Que vem na maioria dos cadernos hoje em dia. Ah, na parte... é atrás, na frente. Tem os adesivos também, no estilo do caderno, assim, marronzinho. Tipo, um papelãozinho, né? Isso, ele é... É, ele tem um papel. Tipo, esse cravo, assim. Só que ele é bem firminho, né? Ele tem até um cheirinho tão bom. Ele é firme, não é molenguinho. É, é muito bom. Aqui, né, ó. Tipo, a capa do caderno. Tem o calendário de 2023. Tem já o calendário de 2024. Tem os feriados internacionais de 2023. Ai, que legal, né? De três, ó, o tanto. Muito legal. Você tá fazendo alguma coisa e quer saber o dia que vai cair o feriado só? Sim. Até os internacionais? Tem. Aqui tem o planejamento de 2023. E tem o planejamento de todos os meses, até dezembro. Muito legal, né? É, proporcionado. Por agenda, imagina o clima. Ai, gente, aqui tem o controle financeiro também, pra quem, né, trabalha, ou pra quem... Né, quer ser organizado. Administrado, tudo que vem na mão. Tem o controle financeiro de todos os meses também. Eu achei muito legal isso daqui. É muito importante isso, gente. Com a, assim, a situação que todo brasileiro vive, você planejar o que você ganha. Seja você adolescente, seja você adulto. O que vem nas suas mãos, você saber muito bem no que vai usar. Pra não passar mais dificuldade do que já passamos, né, gente? Dificuldade, eu falo assim, no modo de você não saber usar e... E se perder, né? É. Aí, gente, aqui também tem várias folhas com projetos. Ó, tem projetos, objetivos. Tem até o prazo, as etapas do projeto. Aí, tem aqui também. E tem bastante folha com isso. Achei bem legal se você tá com um projeto pra fazer, ó. Você anota que tem várias folhas com o projeto, ó. E aqui, chegamos na parte de organizar mesmo os dias. Aqui. Uma agenda comum, né? É. É, não muito, né? Vocês vão ver. Ô, princesa. Gente, a princesa tá de brincadeira com essa cara. Faz esse barulho aí. É. Ó, aqui tem janeiro. E temos os dias de janeiro todos enquadradinhos, ó. Isso aqui eu acho muito bom pra mim anotar as provas da escola. Por exemplo, lá, dia 6 tem prova. Aí, eu coloco prova de biologia. Aí, por exemplo, a gente vai ministrar o ministério infantil em alguma igreja. Aí, tipo, dia 21, né? Eu gosto disso daqui. Aí, aqui também tem agora o normal. Que são os dias. Eu já até anotei, ó. Aqui, ó. Dia 2. E aqui, é imitando mais a uma agenda comum. Só que é mais bonitinho, achei. Você planeja seu dia. Muito legal, né, gente? Sim. Então, esse é o planner que eu tanto queria. Agora, gente, eu vou mostrar os cadernos que eu vou usar nesse ano de 2023 na escola. Então, gente. Eu comprei dois cadernos de matéria. De 10 matérias. Porque eu acho melhor de me organizar. Ó, o primeiro foi esse. Azul. Coisa mais linda, gente. Olha. Eu amei. Eu gosto muito de coisa desse jeito. E a frase dele é em dourado. Muito linda. Por dentro, ele é, ó. Desse jeito. Essa é uma marca que a gente nunca tinha visto aqui, né, mãe? E é muito, muito boa. Ela é mais em conta do que eu vi nas outras livrarias. Ela é como se fosse uma xilibra. A qualidade da folha do caderno. É porque é uma marca nova, né? Uhum. Ó, gente. Bem design, bem bonito. Bom, nova pelo menos aqui na Araruna. É, a gente nunca viu aqui em Araruna, né? Gente, olha os adesivos. Eu sou apaixonada por adesivos pra colar nas coisas que eu faço. Eu acho muito linda, ó. Um adesivo bem bonito. Aí aqui normal de caderno, também bem bonito. E a folha eu achei perfeita, gente. Eu amo. Foi linha que vem quase do começo ao fim. Eu achei muito boa. Elas que vêm com desenho, acaba você desperdiçando. E não ficando tão bonito, né, visualmente. E não sei se você percebeu, mãe, que a linha dela vem quase até o fim da folha mesmo. Uhum. Que marca é a Evelyn? Nós falamos da marca, mas não falamos o nome dela. Cadercil? Cadercil, ó. Alguma coisa assim. A maquinha aqui, ó. Vamos, ó. Vale. Achei que dá pra ver melhor. Então, gente. Como eu falei, eu comprei dois cadernos de 10 matérias. Esse foi o primeiro. E o segundo é igual. Assim podemos dizer. Só que rosa. Porque eu gosto de combinar as coisas, gente. Muito bonito. E tem essas pintinhas aqui, esses... Tudo dourado, dá um destaque. Eles são, como vocês podem ver, são iguaizinhos. Só que eu fiz de propósito pra combinar. E por dentro ele é igualzinho. É, não tem necessidade de mostrar, não. E agora, gente, eu vou mostrar os outros dois cadernos. Porque esses aqui, como eu falei, são de 10 matérias. E tem um caderno que eu pego pra português e outro pra matemática separado. Então, eu vou começar por esse aqui que eu escolhi pra ser de português. Que é roxo. E eu acho que roxo tem cara mais de português. Mais alegre? É. Não, não é que eu... Sei lá. Vou explicar. É porque roxo me remete a português. Roxo e... Coisa da Evelyn, gente. E rosa. Coisa da Evelyn. Olha, gente, achei ele muito lindo. Também é dessa marca. E ele é muito bonito. E tá escrito em português aqui, ó. Não é em inglês. É. É escrito... Ah, não. Tá misturado. Tá escrito em português e em inglês. A felicidade é uma viagem. E não um destino. Muito lindo, gente, ó. Como ele é a capa dele. Ele é assim atrás. Ah, não falei o preço, né? Uhum. Esse aqui foi R$28,90. E esses outros dois foi R$41,90. Gente, eu achei que os cadernos subiu bastante esse ano. Subiu. Ainda mais aqui, igual a gente sempre fala. A gente mora numa cidade do interior do Paraná. Que não existe aquelas grandes livrarias. Aquelas grandes lojas de material escolar. Bastante. Então, pra mim, é... Assim, é bom que eu compro aqui. Eu posso dividir, né? Eu posso pagar... Parcelado. Parcelado. Porque se fosse pra pagar à vista, eu tava... Ficava a gente falando inteiro um pouco. Tava perdida. Porque dois, né, gente? Dois filhos. E a Evelyn sempre gosta de comprar as coisinhas do jeito que ela gosta, gente. Porque a Fie, ela é muito dedicada aos estudos. Ela tira notas excelentes. É um exemplo de aluna mesmo. Não porque... Tô gravando aqui. Então, assim, eu tenho até a dó de não comprar as coisinhas que ela gosta, sabe? Então, assim... E ela é bem cabecinha também. Tipo, não é exagerada, não. Ela gosta de comprar as coisas, assim, que realmente... Tudo que eu compro, ela usa. Então, não é aquela coisa por ter. É que vai usar. Gente, por dentro do paderno é igualzinho o outro, tá? Ah, você mudou. Não, mas bonitinho essa matéria desse, né? Aqui é igualzinho. E aqui eu achei... Nossa, não tinha nada. É muito lindo. É lindinho, né, gente? Todo coloridinho. A Evelyn é aquele tipo de pessoa que gosta da capa mais, assim, não tão fantasiada. Gosta, assim... Mais fantasiada. Ela não tão fantasiada, mas... Delicada. Mais delicada do que fantasiada. É. E gosta das coisas por dentro, assim, colorido, né? Olha, gente, que lindo. E a folha, igual, eu gosto mesmo. Muito linda. E agora, gente, matemática, que é verde. Verde. E eu acho que verde tem muita cara de matemática. Azul e verde. Não sei por quê, mas... Eu acho que é porque eu sempre escolhi caderno verde e azul. E é a mesma coisa do outro, né, filha? Até a frase. Não. Ele muda um pouco, ó. Eles são do mesmo estilo, só que a frase aqui tá um pouco diferente. Mas é o mesmo... A mesma frase ou é outra? Não. É... Espalhe o bem que a alegria vem. Ah, que legal, gente. Bem bonito. Por dentro, vamos ver se é igual. É, aqui é igualzinho. É igualzinho. Igual. Muito lindo, gente. Eu amei. E, ó, eu comprei tudo combinando. Tudo, cada um de uma cor e igual as capas. Eu gosto de comprar desse jeito. Agora, gente, vamos pra outra parte de caneta. Esse, eu não compro tanta... Gente, ó, deixa eu explicar uma coisa. As pessoas falam, nossa, Hermes, você tem tanta caneta? Mas eu nunca comprei em um ano um monte de caneta. Nunca na minha vida. Eu sempre fui ajuntando. Então, eu tenho muita caneta porque eu gosto de cuidar, mas eu nunca compro 300 reais só de caneta num mês, né? Tem gente que vê, nossa, tanta caneta e pensa que... Gastou o dinheiro do pai e da mãe ter no material escolar, não é? Mas eu amo caneta, gente. Eu sempre gosto de comprar. E esse ano, de colorida, eu comprei esse kitzinho da Faber-Castell. Essa fine pen, que é uma caneta bem fininha, gente, ó. 0.4. Eu vou até testar aqui no vídeo pra ver, que eu também não sei como ela é. Mas eu já vi no vídeo das pessoas que o povo elogia bastante. Eu achei ela muito linda, ó. O designer dela. Ela parece da Estadil, gente. E que cores é a pastel que você escolheu, né? Tinha pastel e mais neon, né? É, eu escolhi pastéis que eu gosto bastante. E, gente, essas canetas aqui não são muito baratas, né? Ó, foi 30 reais. Só que, como eu falei, eu sempre... Vai durar até na faculdade, gente. É, eu tenho certeza. Tem muito material meu que eu vou usar na faculdade. Então, vamos abrir, gente, pra ver como que é. Ó, gente, que legal. Veio cinco cores. Ó, gente, bastante, né? É as cores meio que básicas, coloridas. Veio essa aqui que eu acho que... A gente falou que é caro, mas se você for comprar individualmente, vai ser o mesmo valor. É, é. Gente, aí não é que é... É porque ela é meio que... Não é essa caneta normal, tipo... É meio molhadinha. É, é em gel, essas canetas. E elas são mais pra você fazer título. Se você for escrever no caderno normal, não dura uma semana. Isso aqui é pra fazer detalhe. E a Evelyn sempre escreve toda no preto. Só compra a caneta preta e faz os títulos coloridos. Ó, gente, então tem essa cor que é um laranja. Eu acho que é um laranja, vamos testar, né? É, um salmão, assim, né? E tem a verde. Eu achei muito linda essa caneta. Tem a rosa. Tem essa que eu acho que é a roxa, né? Isso. E a azul. Agora eu vou pegar ali uma folha de carrega pra gente testar. Vou testar primeiro a rosa, ó. Gente, nunca nem abri. Ó. Ela parece muito da Essabilo, só que é mais em conta também. Então é uma boa. Pra quem gosta, né? Ela é bem clarinha, bem bonita. Não precisa escrever tanto. Só pra mostrar. Ó, gente. Faz só um risquinho. Já pra economizar, né, gente? Economizar. Vamos ver essas outras cores aí, ó. Ó, que linda essa aí também. É mais escura, né? É. Deixa eu mostrar aqui no quarto. É só uma, igual você disse, né, mãe? É, ó. Essa aqui ela testou por último. A primeira aqui é aquele rosa. É um rosa meio diferente também. Não é um rosa normal. É igual. É que aqui não mostra direitinho exatamente, né? A roxa. Olha, essa roxa é bem diferente das que eu tenho. Essa aqui eu já testei. Vamos testar a azul. A verde você testou? Ainda não. Olha, gente, que azul lindo. Nossa, lindo. Aqui na câmera tá um pouco diferente, mas é um azul bem... É que eu... Eu não tinha, gente, caneta verde dessas assim, molhadinha. Então, fiquei muito feliz que essa veio. Olha. Gente, muito linda. Bonita. Bem, vou ter feito. É. Outra uma, né? Ah, não. Aqui você testou na parte de baixo. Gente, eu amei essas canetas, sério. Tava com medo, igual... A minha mãe falou de ir falhando, né? A gente ia trocar. Agora, da Estabila, esse ano eu comprei só uma. Como eu comprei esse kitzinho, aí eu resolvi comprar só uma. E eu comprei essa preta, da Estabila, que eu sempre gosto de comprar todo ano, que é pra fazer título e subtítulo. Ó, gente, ela também é bem fininha, ó. E ela é 0.4 também. E é fine. E agora, vamos mostrar o resto das coisas, gente. Descansa um pouquinho, filha. Vamos mostrar o resto das coisas. De mercadeira, essa cena eu comprei só dois também, porque eu tenho bastante. E, como eu falei, eu nunca compro muitos de uma vez, né? Comprei esse rosa, que eu não tinha, ó. Um rosa lindo. Ó, como que é a ponta dele. Eu vou testar aqui pra vocês aí também. Ó, gente, que rosa lindo. Muito lindo. E eu comprei esse daqui, da Faber-Castell também. Os mercadeiros da Faber-Castell, eu acho eles bem em conta. E, bom, eu gosto desses assim, ó. Eu comprei esse daqui, que é laranja, clarinho. Tipo, não cor de pele, né? Que não pode falar cor de pele. Ah, esse corzinho, assim, meio laranja, claro. Vamos testar também. Acho que foi um pêssego, né? Olha, ó, gente, que lindo. Eu sempre quis um desse, que eu não tinha. Bonito ele, ele é bem vivo, ó. Ele é da cor do desenho da caneta. E eu não lembro o preço deles, tá? Mas eu acho que esse aqui foi 15, porque eles eram mais caros. E esse aqui, tipo, máximo 5 reais. Mas acho que não é, ele é bem barato. E aí, comprei duas canetas pretas. Como a minha mãe falou, eu gosto de fazer preto, escrever de preto. Eu não escrevo de azul, porque eu acho que deixa o caderno mais bonito. É uma coisa minha. E eu comprei duas dessas aqui, ó. Que eu amei, eu testei ano passado. E eu gostei. Gente, essa caneta, como que é o nome dela? Indica essa caneta, Evne, porque eu achei ela muito gostosa pra escrever. Essa aqui é da CIS Línea. Uma coisa assim. Mas, ó, como que ela é, pra vocês verem. E é 0.7. Que eu tô achando que a minha letra ia ficar mais bonito com a ponta fina. A Evne tem a letra bem redondinha, sabe? Então, assim, pro tipo de letra da Evne, eu achei que ficou muito bonita. Você tem que ir testando pra ver qual que fica mais bonito, né? E cada uma delas faz 5 reais. Ela não é uma caneta também daquelas mais barata. Só que compensa se você gosta, como eu, de fazer as coisas bem bonitinhas, né? E ela, gente, não é igual essas normal pretas. Ela sai mais pretinha, tinta dela. Ela é bem cor, mais cor viva, né? Ela sai bem preta. Eu achei muito legal. E eu comprei já duas, né? Porque a gente usa muita caneta. Então, não é pra precisar comprar logo no começo do ano. Porque as canetas também tem vezes que você vai lá. Não vai ter desse 0.7. Às vezes tem de outras. Aí eu já comprei duas. Pra garantir. Se precisar comprar, é só comprar lá pro final do ano. Não precisa comprar agora no começo, né? E aí, gente, de lápis. Comprei dois, que também é uma coisa que a gente usa muito. Comprei esse aqui mais básico. Cozinha. Com detalhes. Põe mais assim pra mim. Ó, gente. Ele tem coração. E tem essa pontinha azul. E tem a borrachinha também. Esse aqui, eu acho que ele foi... Ele era... Ela não era tão cara, né, mãe? Não. No máximo, dois reais. Esse daqui foi. E tem esse aqui, gente. Que minha mãe se apaixonou também. Vocês vão ver no vídeo. Bom, já viram a hora dessa, né? É, ó. Gente, que legal. Ele é uma borrachinha. Em cima que eu não vou usar. Não, gente. Da Minnie. Também não usaria isso. Ó, gente. E ele é assim, ó. Muito lindo. Todo da Minnie. Ele veio sem a ponta, né? Sim, você vai ter que apontar. Eu acho que esse aqui foi cinco reais. Eu acho. Né? Acho que no vídeo até mostrou. E um corretivo pra pegar os erros da vida. Esse rosinha, gente. Eu amo rosas. Da CIS também, né? Da CIS. E eu não lembro o preço desse aqui. Não lembro. Mas eu gosto desse jeito. Eu não gosto muito daqueles que é de pincel. É o que eu acho que deixa mais grosso. No meu tempo, nem tinha isso. Era só aqueles corretivos que a gente pintava até a unha. Eu lembro que eu pintava até a minha unha. Hoje em dia tem fita, tem desse. Eu peguei desse aqui. O de fita é bom. Mas o de fita é muito caro. E o ano passado você estragou. Mas nem foi sem querer. Foi sem querer. Rebentou, gente. Não foi alguém que estragou. O que que aconteceu? Rebentou, perdeu. Nem chegou a usar até o final. Eu acho que você é mais em conta. E tem menos risco de dar errado. E aí uma cola, gente. Que essa cola aqui, eu uso muita cola. Porque as professoras dão muita coisa. Principalmente matemática. Ano passado, né? Agora eu não sei esse ano pra colar. Então eu uso muito cola em bastão. Eu gosto de cola em bastão. Porque deixa o caderno bem mais bonito. Não fica emboladinho. Não fica molhado. Corre o risco de rasgar a folha. Eu sempre compro ou da Tilibra ou da Farper Castel. Porque cola de verdade. Esse ano eu comprei da Acrylex. Porque vinha mais. Era mais em conta. E a mulher disse que era muito bom também. Aí eu acreditei nela, né? Mas não vai ser a verdade. Eu comprei esse aqui de 20 gramas. Eu geralmente gosto de comprar aquelas bem grandonas. Só que não tinha, né mãe? Não. Aí eu comprei essa aqui. A lorracha, a coisa mais fofa. Ó. De nuvem. De nuvem. E rosinha, bem clarinha. As coisas aqui vendem muito coisa da Tilibra, né? É. E tesoura eu não comprei. Porque eu tenho. Boa. Então eu não me senti necessidade de comprar. Gente, olha essa régua. Eu achei essa régua muito linda. Olha aqui. Ela é rosa pastel. Olha, mãe. Daquela marca lá que nós vimos no vídeo da menina. Ah, molinho. Ó, muito linda. Régua básica, né? De 30 centímetros. E ela é grossa? Não quebra fácil? Não tá o preço dela aqui. A gente não lembra. E, gente, isso aqui que eu achei uma novidade muito legal. Que é o apontador. Apontador, borracha e escova. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó como ele vem bem embaladinho. E é da Cis. Ó, 3 e 1. A Cis, eles gostam de fazer coisa fofa, né? Aham. Acho que mais que a Fábio ainda. Gente, eu vou pegar uma titular aqui pra abrir. Gente, abrindo aqui em primeira mão com vocês. Eu nem sei direito como que funciona. Acho que aqui a gente abre. Tem a borracha. Olha que legal. Tem a borracha. Borracha. Você sabia que tinha borracha? Aham, tá escrito, mãe. 3 e 1. Aqui é o apontador. E aqui, ó. É uma escovinha pra você tirar. Tirar. A senhora é linda quando apaga. É, eu achei ela muito fofa, gente. E ele é lindo? É, no outro lado. Mostra de frente que tá. Sim, isso. Olha que gracinha. Muito lindo. Tá bom, filha? Tá bom. Então, gente. Ah, vamos mostrar aqui aqui? Mostra, mas não assim muito. Não demora. Só... Quando eu falei que eu tenho bastante net, eu tenho. Mas, ó, não se assustem, porque esse aqui eu ajinto desde o sexto ano. Então, ó. O estojo também. A Evelyn não comprou, porque o estojo dela tá novíssimo, ó. Gente, agora, como a minha mãe falou, eu não comprei o estojo. Eu não comprei o estojo porque o meu tá bom, né? Não tem necessidade. Eu, ano passado, comprei esse estojo rosa. Ele tá meio torto aqui, porque tá sem nada quase dentro. O melhor é que vai ficar certinho. Tá meio sujinho, precisando lavar. Mas ele tá em ótimo estado, ó. Em ótimo estado. Eu olho por dentro. As coisas... Tá tudo desorganizado. Eu vou organizar tudo hoje. Ele é assim e eu comprei ele pra colocar a coisa básica. E, ó, eu tenho esse chaveirinho aqui que eu ganhei do André, que eu ponho no estojo. Tem esse estojo e tem esse mais grande que eu deixo dentro da bolsa e vou pegando... Cadê o seu pompom? Você não mostrou, seu pompom? Isso que eu tô falando com esse chaveirinho. Tem esse, gente. Ó, vou mostrar minhas canetas. Eu tenho bastante caneta, como eu falei. Só que é caneta conjunto desde o sexto ano. Nada eu comprei. Eu nunca comprei. Eu sempre compro igual eu mostrei aqui. Sempre, todo ano, esse tanto. É. Eu nunca compro um monte. Ó, gente. Tá bem desorganizado, mas eu vou organizar, tá? Ó, minhas canetas da Estadilo. Essa aqui preta tá botinha, tá aqui só por bonita. A gente tem um cuidado, gente, com essas canetas dela. Ela não gosta, ó, ela não gosta de emprestar as coisas dela. Só para a melhor amiga dela, porque as pessoas não têm cuidado. E elas tomam o maior cuidado para ninguém roubar, porque o povo rouba, né, filha? Infelizmente. Então, é que eu guardo todas as minhas da Estadilo. O que não pega é só essa preta, o resto tá tudo pegando. Ótimo. A preta não pega porque é que é o mais justo. Tem essas aqui, tem esse conjuntinho da Cis... Não, da Faber-Fastel, colorido, que eu comprei no passado. Esse aqui foi. É, eu comprei no passado. Ó, pera, gente, calma. Tem essa daqui, tá faltando a verde. Aqui a verde dela. É, já deu um choque no coração dela. Aqui tá a verde. Tá faltando a verde. Essas daqui não é em gel, gente. Elas é normal mesmo, mas é muito... Eu também, é bom ter dessas aqui, né? Eu tenho essas duas, que é a... Essa demora mais para acabar, a gente já acaba mais rápido. É, por isso que é bom ter uma dessas, né? Dessas. Tem a dourada, a prata da... Você foi, eu comprei ou foi? No ano passado. Da Cis Alpha. Essa é 1.0. Essas também. E aqui dentro tem bastante marcatextos. Para os meus marcatextos. Ó, todo ano eu compro dois marcatextos. Esse ano eu comprei um da Agui Sabir e um da Faber. Ó, gente, meus marcatextos. Só no sexto ano que a minha mãe comprou, tipo, bastante, então não tinha nenhum, né, mãe? Não tinha nenhum. Aí ela comprou, acho que foi esses três aqui, ó. Gente, desde o sexto ano eu tô indo pro segundo do ensino médio e tá pegando. Gente, é muito caro, né, comparado a alguns, só que eles demoram muito pra acabar. Tô sabendo usar, não rabiscando até a testa, né? Tem gente que rabisca até a testa, né? Esse daqui é mais novo, eu comprei no oitavo ano. Valorize, gente, valorize o que vocês têm pra vocês terem sempre. Ó, esse eu acho muito bonitinho esse daqui, ele é de... Deve subir desnatinho. Prova, Evelyn, que tá pegando ainda. Como que as pessoas vão... Só um, pelo menos, porque... Olha aqui, pegando muito bem. Olha, gente, desde o sexto ano, gente, tá pegando. Não, esse aqui é do oitavo. Do oitavo. Agora vamos ver do sexto ano, pra você ver aquele timeinho. Do sexto ano. Olha, gente. Olha lá, gente. Pegando perfeitamente. E todos estão assim. Eu sou frente e não tô mentindo. Aí eu tenho esses da Estabilo. Agora eu tenho mais um. Agora pausa aí rapidinho pra eu pegar o... Tenho esses quatro. Eu... Esses daqui são pastéis. Aí você tá falando, nossa, mas tem dois... Tem dois... Lé roxo. Mas esse aqui é escuro e esse aqui é claro. Esse aqui é claro, aquele é escuro. Entendeu? Esse aqui é neon. E esse não é neon. Tem a diferença. Tem essas aqui que são canetas... Desse jeito que eu não sei usar muito, mas eu uso como se fosse marcar texto. Ó, essa pontinha. Entendeu? Essa aqui faz tempo também. E tem essas canetas aqui, gente. Da LaborCastel. 1.0. Ela é da mesma marca dessa aqui que eu comprei, só que é bem diferente, ó. E eu tenho essas duas canetas... Ah, essas duas canetas são minhas mesmo. E essas canetas aqui do sexto ano. É isso, gente. Bastante coisa, mas igual eu falei, tudo reciclado. Acabou, Fê? Não, eu tenho que mostrar agora a minha bolsa. Ó, gente, a minha bolsa eu comprei ano passado, porque eu comprei pra usar no ensino médio. Ela é preta, básica. Porque como eu ia usar três anos seguidos, né? É bom essa aqui no encarte. Ela tem três repartições. É bem espaçosa e suple as necessidades. Agora eu vou mostrar o meu pompom. Ela é bem espaçosa e não é aquelas bolsas gigantes. É bem delicada pra menina, né? Porque tem umas bolsas que parecem de viagem, né? Isso aqui é minha calculadora, que eu comprei ano passado, né? Tinha uma rosa linda, Evelyn. É, mas não tinha um proponho, já tinha. Já tinha daí. Deixa eu só clicar primeiro. E aqui temos pochete, que eu guardo nessa lancinha. E agora eu vou mostrar o meu pompom. Esse pompom roxo, que eu vou usar esse ano na bolsa, porque como é preto, eu gosto de comer uma coisinha. Foi 20 reais. Tem um toque de Evelyn. Eu falo que é um toque de Evelyn. Esse ano eu usei essa aqui rosa. Graças a Deus ninguém puxou. E é isso, gente. É um material de 2023. E agora eu vou organizar todas as suas canetas, tudinho certinho. E é isso aí, gente. Desejo à minha filha bons estudos, que ela tenha sucesso como ela teve nesse 2022 em questão de estudos, que ela tirou notas top, que ano que vem também seja. E vocês aí do outro lado também, se vocês se dedicar, vocês vão ter retorno. O que você planta, você colhe. É lei. Gente, eu vou fazer, quando eu saber as matérias que eu vou ter, eu vou fazer as capas. E aí eu vou mostrando aqui no canal da mãe. As capas das matérias, que eu sempre faço todo ano, né mãe? Sim, a Evelyn faz bem fofinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comprovando aí, se vocês gostou, deixa um like, comenta, tá bom? E se você chegou agora e ainda não é inscrito, também convido vocês a se inscrever, ativar o sininho de notificações. Deixa eu falar uma coisa. E ficar com a gente. Quem assistiu até o final, escreve nos comentários o material escolar. É. A gente sabe quem ficou. Ah, é. E vamos ver quem que... Que ficou até o... Viu em detalhes, né? É. Tchau. 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 Tchau.